Vou mostrar para você como configurar o modo de aquecimento no controle remoto de ar-condicionado Admiral. Primeiro passo para acessar e configurar o modo de aquecimento é pressionar na tecla de liga e desliga, ligando o aparelho. Agora eu vou localizar aqui essa tecla central, onde tem essas duas janelinhas. Aqui é onde a gente seleciona os modos de operação do aparelho. Ele está agora no modo automático. Eu vou pressionar até aparecer a função Heat, essa que tem o solzinho, esse é o modo de aquecimento. Agora basta eu selecionar a temperatura que eu desejo, vou colocar aqui 30 graus, pronto. O aparelho já recebeu a informação que ele tem que trabalhar no modo de aquecimento com 30 graus. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo.